Boa tarde, amigos do Icai. Mais uma live para a gente. Hoje eu vou fazer um procedimento de retirada de varizes cirurgicamente em day clip, quer dizer, ambulatorialmente, tá? Fiz a anestesia local, uma paciente, fiz a marcação e agora vou retirar. A gente pede um doble, todos os exames necessários, paciente monitorada, paciente medicada, para começar a fazer o procedimento, tá? O paciente vai embora no mesmo dia, daqui a uma hora aproximadamente, com todas as medicações adequadas, ok? Um paciente veio hoje aqui e queria saber como é que é? Tá aqui. A anestesia, o paciente sentinado. Aqui, ó. Tamanho, ó o tamanho. Nem fiz muita esforça, hein? Veio logo. Gordura. O que você quer falar? Parecia gordura. É. E eu preciso ter que ir no meu trabalho. Você já fez uma Flebustração na minha barriga dessa Tudo bem, Dona Maria? Tudo bem Eu vou ficar famosa, né? As pernas, né? Nossa, as pernas estão famosas É mais bonito Só dá pra ver suas pernoca Já foram pernocas Agora são Alcançadas Quer dizer É a primeira vez que está fazendo assim, doutor? Fazer assim, né? Ah, tá Então eu posso olhar isso hoje, tá bom, né? Pode Aí não vai fazer a outra Vou mais uma, tá? Uma decisãozinha pra vocês verem E a bolinha só ajuda Aí, gente, pra ver tudo Aí o paciente conversando com a gente Brincando Olha, meu sorte Essas bolas vão subir Pra não ser pra onde, né? Não Eu vou continuar no rio de mim, né, doutor? Tô pagando, tá horrível Vou tentar mostrar uma bonitinha pra vocês Pra não a gente encerrar e eu continuar aqui, tá? Deixa eu ver aí Calma aí, gente Vamos fora na hora da live Tô calma com a campainha É a Margot É a Margot É a Margot que tá lá fora, tá? Sempre A clínica toda pra mim Toda pra você Maravilha Sorte Um médico desse, bem gatão, né? Meu, tomou remédio hoje, né? Hoje a gente tem aquele remédio da verdade não, hein? Ah, não sou eu que falo Muita gente fica falando Fazer uma enquete É, fazer uma enquete Gatão ou não gatão? É gatão, sim Mãe E ouve-se? Um pouco doido Podia ser meu neto, hein? Ou filho? Filho, filho Filho, neto não É, neto não Não, mas o doutor Ramel É tá aqui Diga esse plano É não? A gente diminuiu 10 anos de metade, hein? 9 anos É mesmo? Mãe tá aí Ganhou o dia hoje, hein? Parece uma motora É, é mesmo Ih, olha aí Ainda bem que a paciente tá falando a verdade Deu o quê? Me deu de dar Não? Me dá solão Aqui, ó, mais uma galizinha Tá? A mão tá feia É, tem problema aqui Sejam as galizes O chefe tá mandando abaixar a mão É, qualquer dúvida Mende pra gente, tá? Obrigado pela live Tchau, tchau